Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 10 de agosto, queria ter trazido esse vídeo antes pra vocês, mas na correria aí de pré-campanha, né? Como vocês sabem, eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo, campanha começa mesmo dia 16, mas é muita coisa pra gente organizar, então tá uma correria só. Bom, a gente tem que falar do debate e do que aconteceu em seguida. O sistema já foi pra cima de Pablo Marçal. Todo mundo que viu o debate assistiu Pablo Marçal amassar os outros candidatos, sobretudo Boulos, Tava Damaral e o da Tena, tá? O Nunes, né, ficou naquela, a gente sabe, é apoiado pelo presidente Bolsonaro, é fechamento nosso, a gente sabe que precisa apoiar Ricardo Nunes por conta das alianças políticas aí, né? Então se a gente quer barrar certas pautas lá no Congresso, temos que se aliar ao Centrão agora, tá? Não é o que eu gostaria, não é o que o presidente Bolsonaro gostaria, mas infelizmente, meus amigos, como nós não temos ainda um trabalho de política de base, nós precisamos dessas alianças, tá? Essa é que é a questão, no final do vídeo eu falo um pouquinho mais a respeito. O que eu quero me ater aqui com vocês é o seguinte, durante o debate ficou evidente várias coisas, as principais, né, talvez a principal seja a seguinte, é fato que da Tena é Boulos e Boulos é da Tena. Um ficou levantando a bola pro outro, né, ensaiaram ali, né, uma rispidez, mas, cara, é um teatro que beira o absurdo. Todo mundo sabe que o da Tena cogitou o serviço do Boulos, né? Antes aí, acho que foi no ano passado, circulou um vídeo onde o Boulos tava conversando com o da Tena e o da Tena explicando que o Lula não ia deixar o Boulos ser eleito, porque senão ele ia herdar o capital político do PT e tudo mais, e que por isso o da Tena não ia ser aceito como vice dele, né, enfim. Os dois são companheiros. O da Tena já xingou o presidente Bolsonaro, já falou que ele é pior que o Lula, que não sei o quê. Durante a entrevista aí, depois do debate, ele disse, se nosso querido presidente Lula, o da Tena é Lula, tá? Essa que é a questão. E aqui mora o perigo, meus amigos. Vocês acham que não tem chance realmente do Boulos ir pro segundo turno e ganhar as eleições? Digam o seguinte, o eleitor do da Tena, que eleitor que é? É o eleitor de direita? Não é. Não é o eleitor conservador, não é o bolsonarista. O bolsonarista tá dividido entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Essa é uma outra história, não é? Pra mim, o melhor cenário seria no segundo turno, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Mas há uma possibilidade real do Boulos ir pro segundo turno e vencer as eleições. Essa possibilidade existe. Não venha me dizer que, ah, Deicon, mas as pesquisas indicam o contrário. Gente, as pesquisas indicavam o contrário também em 22. E a gente viu o que aconteceu. Então, assim, a gente vai deixar que o mesmo aconteça agora? Essa é que é a questão. E aí, no segundo turno, vocês acham que o eleitorado do da Tena vai pra onde? Vai pro Marçal? Vai pro Ricardo Nunes? Não vai, né? Vai pro Boulos. Então, assim, o perigo é real. Ele existe. A gente tem que tomar cuidado. Mas eu quero me ater aqui a esse fato. Olha só. Racha no partido de Pablo Marçal tem pedido de impugnação de sua candidatura. O próprio partido do cara tá pedindo a impugnação da sua candidatura. Por que será? Vamos entender um pouquinho mais o que tá acontecendo. Olha só. O secretário-geral do PRTB, Marcos de Andrade, apresentou à Justiça Eleitoral uma solicitação para impugnação da candidatura do empresário Pablo Marçal. Segundo Andrade, houve uma violação das normas do Estatuto Partidário, o que justifica a anulidade da Convenção Municipal da Legenda. A CNN teve acesso ao pedido e aos detalhes do caso. Bom, de acordo com o secretário-geral, o Marcos Andrade, a Convenção Municipal que escolheu o nome de Marçal como candidato necessitava de uma autorização formal do Diretório Nacional e não só do presidente da Legenda. Essa suposta irregularidade revela um profundo racha dentro do PRTB em torno da candidatura do empresário. Gente, um erro formal, uma coisa, digamos, besta, uma coisa básica. Vocês acham realmente que ele tá pedindo a candidatura, a impugnação da candidatura porque não tinha um documento assinado do Diretório Nacional? Vocês acham que é isso mesmo? Pelo amor de Deus. Tem algo muito maior por trás disso aí. Ó, opinião minha, tá? Como eu vejo. O sistema tá enxergando o Pablo Marçal como um novo Bolsonaro. Com muitas aspas aqui, tá? Porque eu não quero comparar Bolsonaro com o Pablo Marçal. Não é isso que eu quero fazer, tá? O sistema está enxergando. Essa é que é a questão. Quem viu o debate sabe do que eu tô falando. Quem viu o debate sabe que o Pablo Marçal, ele falou poucas e boas. Ele falou o que deu na telha dele. Ele fala o que tá realmente entalado na garganta. Ele não tem papas na língua. Ele é um Bolsonaro. Essa é que é a questão. Falou palavrão, chamou outro de para-choque de comunista, disse que o Boulos é comedor de açúcar. Falou que ele conhece aí todas as biqueiras de São Paulo, né? Enfim, o cara falou que o povo quer ouvir. Essa é a verdade, né? Foi até engraçado, mas ele falou que o povo quer ouvir. O que que o Bolsonaro faz? Ele fala o que o povo quer ouvir. A diferença é que o que o Bolsonaro fala é espontâneo. O Pablo não. Na minha opinião, o que o Pablo fala é o que o povo quer ouvir. É verdade, mas ele tá falando isso porque sabe que é o que o povo quer ouvir. Bolsonaro não. Quando ele dizia, ó, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é cadeia lugar pra pagar os pecados. Não é colônia de férias, tá ok? Quando ele falava isso, era do coração, era o que ele sentia realmente. Não era só o que o povo queria ouvir. A gente queria ouvir isso, mas era também o que o Bolsonaro pensava. Porque ele repete esse discurso, ó, há décadas. Desde que ele era vereador lá, militava a favor do armamento da população de bem, contra o desarmamento. Bolsonaro é uma pessoa coerente. Não que o Pablo não seja, mas eu não enxergo nele a autenticidade de Bolsonaro. A questão é, o sistema tá enxergando no Pablo um novo Bolsonaro. E eles viram o estrago que Bolsonaro fez na política. Imaginem um estrago que um outro, um Bolsonaro melhorado, digamos assim, pode fazer. Porque Pablo Marçal, vamos, né, vamos concordar aqui. Ele é um cara muito inteligente. Se expressa muito bem. Se expressa melhor do que o presidente Bolsonaro. É mais inteligente do que o presidente Bolsonaro. Pô, o cara é um empresário aí, multimilionário, bem sucedido. É um gênio aí do marketing digital. Tem muito mais potencial, pelo menos no marketing, do que Bolsonaro. Então imagine o Pablo Marçal ganhando a prefeitura de São Paulo. Gente, prefeito de São Paulo, automaticamente, ele é presidenciável. Vocês acham que o Dória aqui ser prefeito de São Paulo pra quê? Porque o objetivo dele era ser presidente. Essa era a questão. O acidente de percurso foi Bolsonaro, né? Então assim, o sistema tá com medo de alçar o Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo. De permitir que ele chegue lá. Porque chegando lá, ele vai ganhar muito mais destaque do que já tem. E como a princípio, a princípio, Bolsonaro ainda está inelegível, Marçal pode ser um nome pra 26. E eles não querem isso. Essa é que é a questão. Sendo prefeito de São Paulo, ele vai ficar ainda maior do que já é. Em todos os sentidos. Essa é que é a questão, né? E claro, é possível que a ineligibilidade do Bolsonaro seja revista, né? Que as coisas mudem. Eu não só torço pra que isso aconteça, mas acredito que é possível de acontecer. Mas se nada mudar, o Pablo sendo eleito em São Paulo, ele vira automaticamente o candidato da direita em 26. Pra muita gente. Não pra mim. Mas pra muita gente. Vocês entendem qual é a questão aqui? E o sistema não quer deixar isso acontecer. Então, assim, eu entendo você que vai votar no Pablo Marçal, né? Eu respeito, não tem problema. Mas por coerência e por conta da articulação política, por conta da necessidade, eu tô fechado com o apoio do presidente Bolsonaro e apoio a eleição de Ricardo Nunes em São Paulo. Eu não quero que pautas como o PL 2630, que é o PL da censura, passe lá no Congresso. Porque nós não temos maioria. Quem tem maioria lá no Congresso é o Centrão, que tá junto ali com a esquerda. Então, se por acaso a gente não fechar com o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, o MDB e grande parte do Centrão não vai tá nem aí pra gente, vai fechar com a esquerda e eles vão aprovar o que quiser lá. É isso que vocês querem? Não é isso que eu quero. Mas, novamente, respeito a opinião de cada um, cada um vota em quem quiser. Agora, tem muita gente aí, influenciador, youtuber, né? Gente que é candidato também, inclusive, que assim como eu, tem ciência dessa articulação política, que é necessária. Mas, mesmo assim, tá fazendo campanha pro Marçal. Ó, olho nessa gente, viu? Olho nessa gente. Se diz de direita, se diz apoiador do presidente Bolsonaro, mas já no primeiro turno, tá fechado com o Marçal. Será que essa gente é inocente? Na minha opinião, não. Então, olho vivo. Essa é a questão. E pra você que é aqui da cidade de São Paulo, quer me ajudar na campanha, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link de um grupo, tá? Que é um grupo específico pra nossa campanha, pra distribuir material, pra vocês me ajudarem a compartilhar o material de campanha quando ela começar. E quem quiser me ajudar, venha fazer parte desse grupo. Eu vou deixar aí o link no primeiro comentário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo. Tchau. Tchau.